o jogo chamado league of legend estão conhecendo como como cb lol bom estamos aqui no menu principal do league of legend né esse é o league of legend mobile eu vou colocar quem quiser conhecer o jogo ninguém tá curioso eu vou colocar o jogo aqui no link da descrição do vídeo e aqui ó baú de montanha vou abrir aqui que eu vim alguma coisa bom lembrando galera que esse jogo né primeira vez que eu jogo porque eu já joguei esse jogo antes para testar e pai tal esse aí eu vou jogar fazer um vídeo só para mostrar para vocês como é que é o jogo direitinho tal 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 eu vim as coisas coisa bom vamos lá aqui é loja né a minha loja que pode comprar esses esses personagens aqui mas tem que ter tipo tem que ter moeda claro que são essas essas moedas e tem que ter tipo tem na verdade tem dois que tem moeda e tem um tipo de né anel é tipo de é esse negocinho azul aí que eu não lembro como é que é é uma joia agora que eu lembrei de uma joia essas joias aqui e aqui você tenta comprar eu não consigo e vamos lá eventos a próxima parte aqui é eventos e se recebe sem chegando sim ver aqui nesse ensinamento o ato personagens ele é bom agora bora pujo aí tem evento a luz das estrelas tem live stream ah você pode fazer live aqui da hora você pode fazer live desse jogo live stream selecione o seu idioma por favor saber que podia fazer live interessante e esse aqui tem um torneio tem aqui torneio torneios ouro outros e todos enfim vamos lá e vamos lá e vamos jogar beleza e esse é meu personagem tá aqui tá escrito o José Guilherme Play né que é eu e vamos começar bom lembrando galera que esse jogo é online é mas é muito da hora tem tanto para PC né que o muito pessoal joga cb lá em PC e tem também em mobile agora bom você vê que aqui só tá eu de único brasileiro tem dois polonês e dois desse idioma aí e aí você pode escolher o personagem e eu escolhi e esse personagem aqui beleza bom e abre aqui ó as habilidades pode equipar seu personagem por dia a partida vai começar a agora rapaz só tem eu de brasileiro aqui na minha equipe mano você é louco vamos lá vamos lá ó o objetivo galera desse jogo é você derrotar um império a toque da outra pessoa derrotando a toque da outra pessoa você vence é facinho praticamente mas é é fácil praticamente aqui ó já vai primeiro personagem primeiro carinho putz morri já é louco nem como você já tá morrendo e as torres a toque aqui ó e aí cada pessoa que você morre aí aparece o ponto que tava um a um agora tá três a dois para nós e aí cada cada pessoa que mostra para a avó é mostra mais pontos em sim E aí E aí E aí E aí a cura que o ó não e aí e aí mas é só acho que o nosso aqui tá ganhando tá seja sete a três eita oito a três para nós eu vou ter que ter ruim né e aí e aí e aí e aí E é isso aí galera, sempre quando você mostra você bota sempre nesse local que é que você se regenera praticamente né Você mostra uma parte, aí você bota no mesmo local que você tava, pra você lutar de novo com os inimigos Nossa véi, eles tão aqui mano Toma Toma mais um Eu tô gostando desse jogo, desse League of Legends, vamos lá Aí ó, primeira torre já era Vamos lá, tamo montando um safé com o Neysen, ó 13x7 véi, cê é louco Então não tem Ah mano Aí vocês vêem aqui ó, que aqui do lado, do seu lado esquerdo, aparece um mapa É, aparece um mapa, tanto o mapa aonde você tá e o mapa da sua equipe né, claro E o mapa da equipe adversária Ah mano, me bloqueou véi, que gosto Toma Ah não véi Putz O ruim é que esse jogo eu tô no level baixo, tô no level 100, tem que jogar mais Lembrando galera, que não é só esse jogo que eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar esse Tem um jogo que é parecido Como o CSGO e é um jogo bem da hora, bem interessante mesmo Enfim, eu vou trazer outros jogos Fora os jogos tipo, normais né, tipo Homem-Aranha NBA, que eu vou trazer também pra vocês Vai ser forte Vamos acabar com esses baixinho, com esses pequeninos aqui, que é um pouco mais fácil Ah não sai você, ui, ui, sim Não, não, não com essa batalha aqui já subiu de negro vamos lá vamos voltar para batalha aqui, já era ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá se eu não me engano vamos lá 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 vamos lá